Ninguém discute a importância dos valorosos caminhoneiros, menos ainda suas dificuldades e remunerações que urgem serem reavaliadas. Mas a cada momento que se fala em greve do segmento, seja em maior ou menor grau de adesão, o pânico toma conta da sociedade brasileira em todos os rincões. Considerando que o mundo não é justo e certamente nunca será, urge tirar lições das ameaças que uma possível paralisação invoca. A mais importante é que a nação não pode perpetuar-se refém de um único sistema de transporte. A malha rodoviária pode continuar sendo uma alternativa elementar. Mas olho no olho, urge recursos e iniciativa com o Tutano para desenvolver um sistema de ferrovias e de transportes aéreos capazes de servir como alternativa ao acelerar dos caminhões. Caso contrário, em todas as administrações vai parar o fantasma de uma greve, sujeita inclusive a manipulações inconsequentes. Para Goiás, com tremenda dependência de exportação e importação de mercadorias via rodovias, faz soar frio.